O presidente Lula viajou hoje para os Estados Unidos. Amanhã, dia 10 de fevereiro, ironicamente, data do 43º aniversário do PT, Lula se reunirá com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Qual a estratégia da Casa Branca com o Brasil de Lula na avaliação de vocês? Como jogará a Casa Branca com a ficha Brasil sob nova direção? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Olha, acho que os Estados Unidos têm uma grande pedra no sapato. São várias questões. Em primeiro lugar, vemos que está enfrentando uma estagnação econômica evidente. Tem uma dívida pública que agora é a nona maior dívida pública do planeta. Era a 13ª antes da pandemia, agora é a nona dívida pública do planeta. 60% dessa dívida pública é dívida externa. E o segundo maior credor dessa dívida pública é a China. O grande problema dos Estados Unidos, e isso não é novidade, eu avanço que a China tem, não só no mundo inteiro, com 144 países-membros da nova Rota da Seda, dos quais 20 são latino-americanos. O Brasil ainda não é, mas eu acho que em breve será parte do memorandum do entendimento. E o investimento chinês na América Latina é altíssimo. De fato, o Brasil é o país que tem o maior investimento estrangeiro de direitos chinês no mundo. 13% de tudo que a China investe em outros países do mundo é no Brasil, é o primeiro país. Então, qual é o grande problema dos Estados Unidos? Que esse avanço que a China está tendo ficou uma coisa fora do controle. E aí o Brasil é uma peça fundamental. Na minha opinião, o que a gestão Biden quer com essa reaproximação ao Brasil e essa reunião? Provavelmente que o Brasil jogue um papel importante, que jogou ao longo do século XX, de ser um articulador dos interesses hemisféricos na América do Sul. Foi assim durante a ditadura cívico-militar, foi assim, inclusive, quando os geopolíticos brasileiros iniciaram todo o debate sobre a geopolítica clássica no Brasil. A questão é a seguinte, eu acho que o que o presidente Lula tem declarado e a participação nos foros como o CELAC há poucos dias, essas declarações em relação aos BRICS, a declaração da volta ao mundo, significa a manifestação de uma decisão do governo brasileiro de retomar um papel da política ativa e ativa que aproxima o Brasil, como o próprio presidente Lula declarou na CELAC e na Argentina há poucos dias, a alguns parceiros que eu considero estratégicos, a China, a Índia e a África, a União Pan-Africana. Então, com isso, o Brasil está fazendo parte dessas articulações que se colocam como uma grande ameaça aos Estados Unidos, aos seus interesses hemisféricos, particularmente na América Latina, mas também aos seus interesses globais. Então, eu acho que a pauta dessas reuniões passa por tentar seduzir o Brasil para deixar, no sentido de deixar esse papel ativo que está se propondo, inclusive em aliança com a China. Então, uma pergunta para você concluir, Mônica, mas o que os Estados Unidos têm nesse momento a oferecer ou com o que ele poderia ameaçar o governo Lula? Tem pouca coisa. De fato, o governo anterior entregou total apoio aos Estados Unidos em troca de nada. Talvez tenha a oferecer assessores para produzir impacto na opinião pública, mas, desde o ponto de vista econômico, não tem nada a oferecer. Precisa, sim, precisa de uma série de minerais críticos para os processos de descarbonização da sua economia e o New Green Deal, que é a estratégia para enfrentar a mudança climática, crise ambiental, precisa de uma quantidade de recursos que o Brasil tem, recursos hídricos, hidroenergéticos, minerais estratégicos, etc. Então, eu acho que talvez o único poder inquestionável que os Estados Unidos mantém nesse momento em termos da economia e do sistema mundial seja o parque industrial militar. E por isso o interesse é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seja uma guerra prolongada, porque está favorecendo diretamente a reativação desse parque industrial militar. e o que pode um pouco, digamos, dinamizar o PIB para 2023. Com a palavra, Iole. Eu tenho grande convergência com o que disse a Mônica, eu só queria acrescentar aqui, eu acho que o governo Biden, para pensar em termos de governo, tem dois problemas. Um é esse, a que eu me referi anteriormente, e a Mônica tocou nisso, quer dizer, ele está governando um país que luta a todo custo num período de transição da ordem internacional para se manter hegemônico, para se manter como a principal potência. E luta contra... Ele tem um problema grave ali, que é esse a que nos referimos, é que do ponto de vista material, do ponto de vista da produção material, do ponto de vista da acumulação de capital, inclusive, o país patina há muito tempo, há muito tempo. A sua economia, sabemos, é mantida artificialmente, já falamos sobre o dólar, enfim. E também via, como disse a Mônica, via o poderio militar, naquilo que já foi chamado de keynesianismo bélico. Então, fazer a guerra é, por várias razões, uma necessidade hoje nos Estados Unidos. Então, eles estão nesse cenário, precisam da guerra nesse momento para sobreviver. E isso passa por ampliar a OTAN e por combater justamente uma possível aliança entre Rússia e China, enfim, essa recomposição da Eurásia. Então, este é um problema para o governo norte-americano. E o outro problema é de política interna. Lembremos que o governo Biden está numa crise de popularidade, acabou de haver a eleição de meio termo e ele perdeu a maioria na Câmara. As pesquisas mostram que o trampismo continua forte, está muito mais forte do que estava no dia 6 de janeiro, quando aconteceu a invasão do Capitólio. E ele quer se candidatar, agora em 2024, ele quer ser o candidato do Partido Democrata à reeleição. Então, ele tem todos esses problemas a enfrentar. No que interessa a ele encontrar com o Lula nesse momento? Não só encontrar com o Lula, é importante dizer que ele está oferecendo ao Lula todas as honras principais de chefe de Estado. E alguém poderia dizer, mas o Lula é um chefe de Estado. Sim, mas os Estados Unidos não recebem todos os chefes de Estado da mesma forma. De Estado da mesma forma. porque, primeiro, que há um símbolo, é um símbolo importante. Ele sabe que o Lula é uma liderança forte. Acho que não é exagero dizer que ele é a principal liderança hoje da América Latina, de uma América Latina de esquerda, onde o Lula cumpre um papel articulador importante. Então, primeiro que tem um símbolo importante, ele está com a figura do Lula. Depois que isso permite que ambos falem de temas que interessam internamente ao Biden, tais como defesa da democracia contra a extrema-direita, combate ao racismo, a questão ambiental, que desde a eleição, desde a eleição do Biden, ainda esse programa eleitoral do Biden é um dos itens que ele mais defende. Então, isso permite que ele fale sobre esses temas. Mas também, além dessa questão simbólica, tem isso que nós estamos discutindo antes, quer dizer, interessa aos Estados Unidos tentar atrair a América Latina para o seu campo de alianças. Mesmo que isso seja difícil de um jeito que a Mônica bem lembrou, quer dizer, do ponto de vista econômico, eles estão tão atrás hoje do que representa o capital chinês, a presença de investimentos chineses aqui, que é difícil reverter isso e, pragmaticamente, nem os capitalistas brasileiros, nem o agronegócio seriam favoráveis neste momento. Mas, certamente, existe o interesse em tentar trazer a América Latina, aproximar a América Latina via esses temas que são mais interessantes para os latino-americanos, justamente para, no mínimo, neutralizar uma aproximação do Brasil e, por extensão, da América Latina desses outros blocos, dessas outras articulações. É assim que eu vejo. Jones Manuel, com a palavra. Veja, eu tenho acordo com uma boa parte do que foi dito para os meus colegas de bancada. Eu só quero fazer um preâmbulo histórico, Breno, que eu acho importante para a gente pensar no longo prazo o que esperar do governo dos Estados Unidos na relação com o presidente Lula. Quando aconteceu o golpe de Estado, a Lava Jato, a espionagem na Petrobras, no Ministério de Minas e Energias e tudo isso, o Biden era vice do Obama. O Biden foi vice ali no período de 2007 ou 2009 até 2017 e ele era o especialista para a América Latina do governo Obama. Então, ele tinha uma incidência direta na política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Ou seja, a participação do Biden na Lava Jato, na prisão de Lula, no golpe de 2016, na espionagem contra a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, na reativação da quarta frota quando é descoberta do pré-sal, é direta. O Biden é responsável direto por tudo isso. Reza as lendas, dizem que o Lula em reunião de bastidores sempre fala que quem prendeu ele foi o imperialismo estadunidense. Se o Lula falar isso mesmo, o que, inclusive, tem grande fundo de verdade, o Lula está indo se encontrar com o mentor do crime, o planejador direto da questão. Eu acho fundamental, porque no período frente ao trumpismo, se reforçou a ideia de que os democratas seriam uma espécie de alívio civilizatório nos Estados Unidos, quando do ponto de vista da política externa, os democratas são mais perigosos, mais belicistas e mais sanguinários, inclusive, que os republicanos, porque eles conseguem ser mais eficientes na sua política guerreira. O Trump, vale dizer, não elogia no Trump, evidentemente, mas assim, o Trump, vale dizer, ele não conseguiu fazer metade das barbaridades no mundo que o Obama e o Biden fizeram no seu período de governo. acho que a gente tem que ter um contexto que a gente está falando de um encontro com o presidente Biden e todo esse histórico frente aos governos passados do PT. an. . . . . Obrigado.